Salve rapaziada, estou aqui para mostrar a nova carta que é o Phaeton, Phaeton, sei lá como é que é o nome desse card, é o Dooms Day Star, que ele foi feito exclusivamente para acabar com a estratégia do Zeus, então eu vou ver aqui na prática fazer alguns testes para saber como é que ele é, o que ele pode proporcionar, beleza? Então já deixa aquele like, se inscreve no canal se não for inscrito, ativa as notificações para estar recebendo quando a gente não sair esses outros vídeos, e galera amanhã vai ter unboxing dessa coleção aqui que eu ganhei no sorteio lá do Game Radioativo, então fica ligado que amanhã tem unboxing dessa coleção da Predadores Metálicos, beleza? Então bora para a prática aqui, vamos ver como é que funciona esse card aqui, ele é um cardzinho XYZ que tem as mesmas características aqui do card do Zeus, mas só que é uma carta que tem 100 de ataque e defesa a menos que o Zeus, e também diferente dele que é um monstro de luz, ele é um monstro de trevas, Então vamos fazer alguns testes aqui para saber como é que ele funciona, primeiramente eu vou fazer aqui um monstro, simplesmente aqui, não vou fazer nada muito diferente, só vou fazer ele, Então, primeiramente eu vou fazer um ataque aqui, mesmo sendo o primeiro turno, eu vou fazer esse ataque, só para a gente conseguir invocar um Zeus, aqui em cima, que esse é o requisito para que o Zeus possa ser invocado, então você simplesmente bater com o monstro XYZ, você no turno, na próxima fase de apoio, você pode invocar um Zeus, então a gente vai estar podendo utilizar essa jogada, até porque vai ter coleção que vai vir ele aqui, o Starter Deck, Então, você já fica sabendo como é que ele funciona, aí ele tem um efeito rápido que você desassocia duas matérias, aí você pode enviar os cards do campo para o cemitério, Esse é o efeito rápido dele, então, quanto mais matérias ele tiver, melhor, aí o oponente vai fazer a invocação normal dele, O Zeus já pode ativar o efeito dele para enviar, mas eu não vou ativar, a primeira coisa que eu vou testar é saber se eu posso invocar, então, eu já posso invocar ele, galera, Já posso estar invocando ele do deck adicional, Utilizando um monstro, somente um monstro, porque o requisito para invocar ele é que um monstro que tenha sido invocado utilizando um XYZ que atacou, Então, ele entra muito fácil, e a partir de agora, o Zeus já não pode ativar mais nada, galera, então, é basicamente isso que você vai fazer, E ele não é só isso, não é para impedir que ele ative o efeito, ele tem o segundo efeito, que você pode desassociar o material e devolver o monstro para a mão, Então, só desse efeito dele aqui, acaba com o Zeus completamente, Então, bora lá, vamos continuar aqui, vamos fazer outras coisas, Hum, sim, Simplesmente fazer aqui, eu vou colocar dois monstros XYZ, Pra ver no que que dá, Ativo, desassociar e adicionar, Vamos aqui, ativar efeito, que vai invocar L mais um, Aí, eu vou colocar o segundo, Ok, Aí, agora, eu vou fazer o seguinte, Hum, o que que eu posso testar aqui, que é interessante, Vou bater, vou atacar aqui, não, beleza, Me fez dois, é um teste que eu estou fazendo aqui, galera, só para entender se só tem a ver com o Zeus, Ou se engloba outros monstros XYZ, só para testar mesmo, Porque se o requisito foi feito, talvez, serva para qualquer outro tipo de monstro, não só para o Zeus, Então, vamos ver se dá certo, Ativar efeito aqui, não precisava ativar, mas, só quero saber se funciona, Ok, 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 ah, funciona, independente do monstro, funciona e não tem o que fazer, Desassocia, e devolve, então galera, vai ser basicamente esse o efeito dele, É um efeito bem, bem interessante, bem opressivo, o oponente não vai responder, Mesmo tendo cards XYZ absurdo, uma vez que você tenha cumprido o requisito, Que você tinha, tinha batido no seu oponente, aí queira fazer um F0, Agora, você queira fazer um Zeus, essa carta aqui, ela vai impedir que você ative os efeitos desse monstro, E ainda tem o plus que você vai devolver esse bicho absurdo, Então, estou bem impressionado com esses efeitos aí, diga aí nos comentários o que você acha, E se você vai usar essa carta aí, ou se ela vai fazer uma bagunça no metagame aí, Se caso ela for entrar em campo, beleza? Então, no mais é isso, o vídeo é rapidinho, então valeu, fui, é nóis!